Para falar mais sobre o projeto CEP para todos, nós temos aqui no estúdio da Voz do Brasil o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. Ele conversa agora conosco sobre essa e outras iniciativas para garantir o direito das pessoas de terem um endereço e de receberem suas correspondências. Boa noite, Fabiano. Bem-vindo à Voz do Brasil. Muito boa noite, Mariana. Muito boa noite, Luciano. E boa noite a todos os nossos ouvintes. Presidente, primeiro eu queria que o senhor falasse, então, da importância desse programa, como a falta de endereço formal pode prejudicar o cidadão e como é que isso afeta também a entrega de correspondências pelos Correios. Perfeito, Mariana. Eu acho que a própria moradora aí, ela já deu um painel muito claro da ausência desse serviço que ele ocasiona. As pessoas que vivem nas comunidades, que vivem nas favelas, têm o mesmo direito de receber uma encomenda, uma carta, que qualquer cidadão que vive na Faria Lima. Então, esse programa, ele é muito importante porque a gente dá cidadania para as pessoas, a gente garante a dignidade postal, a dignidade que as pessoas têm, inclusive, Mariana, de se dirigir a uma clínica e dar o seu CEP, se dirigir a uma escola e matricular o seu filho com o CEP e até mesmo a de receber as suas correspondências, os seus boletos na residência. Então, ter um CEP é o significado da cidadania para essas pessoas. Os Correios já mapearam quantos CEPs serão necessários? Esse encontro, ele tem essa finalidade também, Luciano. A gente está mapeando tudo juntamente com o IBGE. Ao final do encontro, na quinta-feira, a gente vai ter um relato claro sobre a situação, mas a gente já tem, assim, hoje a gente tem cerca de 12 mil comunidades, favelas no país e cerca de 17 milhões de pessoas que ainda carecem de um CEP no país. Então, o nosso objetivo é justamente esse, é garantir a universalização desse serviço que é essencial para a população. E a gente tem um balanço do programa? Quanto já foi feito? Qual é a expectativa? Quais são os próximos passos? Mariana, quando a gente assumiu a direção dos Correios, havia um movimento inverso. O movimento era de fechamento das agências dos Correios em áreas que eles classificavam como áreas de risco. Nós, e a gestão aqui, nossa gestão do presidente Lula, entende que essas áreas não são de risco. São áreas onde a população brasileira vive e é onde a nossa empresa precisa estar presente. Então, nós já iniciamos o ano passado, o que a gente chamou de Correios Comunidade, que é a abertura de agência nessas favelas. Hoje, a gente já tem 50 novos postos que foram abertos em favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo e na Bahia. E a gente pretende ampliar cada vez mais o número de agências em favelas. E junto com essas agências, a gente vai levar o sepeamento também para essas comunidades. Então, isso vai garantir com que a população tenha dignidade, possa receber suas mercadorias em casa e não precisa se deslocar até uma agência dos Correios. O senhor está, só um minutinho, Luciana, o senhor está se referindo a favelas, porque é nas favelas onde é mais comum não haver sepe. A gente tem esse problema também em assentamentos, zona rural, como é que é isso? Perfeito, também tem esse problema. Em geral, Mariana, são nessas áreas em que se classificava como áreas de risco. Geralmente, são as favelas. Essa classificação, ela existia antes. É o que nós entendemos que não é cabível e que a gente precisa prestar o serviço. Mas também há esses assentamentos que são novos. Então, onde há novos assentamentos, também tem essa demanda. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, posso te dar o exemplo, a comunidade do Sol Nascente, que é a segunda maior comunidade do país. Acho que só perde para a favela da Rocinha. E lá também não tem uma agência dos Correios e também não tem sepe. Então, até o final desse ano, nós vamos abrir três pontos lá de coleta nossos dos Correios e nós vamos sepear também o Sol Nascente para que as pessoas tenham dignidade. E esse trabalho vai continuar no próximo ano? Sem dúvida nenhuma. Esse é um trabalho que vai... Desse encontro, nós vamos tirar um planejamento também das nossas atividades. Eu acho que isso requer muito trabalho também dentro do nosso corpo técnico. Mas esse é um trabalho que vai ser contínuo dentro da empresa e é um trabalho que a gente pretende entregar com a maior velocidade possível. Presidente, vamos falar um pouquinho de Black Friday? Porque, aliás, o senhor está falando sobre a dificuldade das pessoas de receberem suas entregas. Isso me remete também a Black Friday, que é um período que há muitas compras online, as pessoas ficam esperando receber em casa. É um período intenso para os Correios. E vocês fizeram uma força tarefa para entregar essas encomendas. Sem dúvida. Esse ano nós estamos muito melhor preparados nos Correios. Eu acho que a gente já triplicou o número de contratos que foram fechados com empresas. É importante que as pessoas, às vezes, cheguem à mercadoria, comprei por determinada loja. Mas quem entrega é sempre o Correio. Então, o Correio é uma empresa que está presente em todos esses grandes marketplaces. E nós somos a única, Mariana, a única empresa que consegue atingir todos os municípios do país. Então, estamos, sim, muito preparados para entregar uma Black Friday tranquila para todos os brasileiros. Certamente, até os nossos preços a gente reduziu para que as pessoas tivessem um incentivo maior para que efetivassem suas compras. E as pessoas podem ter a tranquilidade de que o Correio entrega em qualquer cidade do país. E há também a questão do investimento tecnológico. Os Correios estão fazendo mudanças para modernizar o atendimento e as entregas? Perfeito. Luciano, no ano de 2023 e 2024, a gente já investiu nos Correios, com recursos próprios, R$ 2 bilhões para a modernização do nosso parque. Estamos modernizando o nosso parque tecnológico e, acima de tudo, também reformando as nossas unidades que estavam em situações precárias. Então, assim, estamos fazendo um trabalho grande de ressurgimento dos Correios, que era uma empresa que estava prestes a ser privatizada. Então, sem dúvida nenhuma, os investimentos em tecnologia, a gente entende que são essenciais para que a gente consiga entregar para a população um serviço público de qualidade e mais eficiente. Você já tem, presidente, uma expectativa de aumento da demanda com essa Black Friday? Como é que está essa questão dos números? A Black Friday é sempre uma fase que movimenta bastante a economia nacional. Então, assim, a nossa expectativa é de crescimento em relação ao ano passado. Investimos também para que a gente tivesse um serviço de melhor qualidade e pudesse entregar num prazo maior. Também há as compras internacionais, também, que são tradicionais aqui também no Brasil, que sofreram uma redução em virtude da nova taxação que foi imposta. Mas, sem dúvida nenhuma, ao que nos parece, o varejo nacional também está aumentando a sua participação e a gente crê que vai ter uma Black Friday muito bem sucedida. Muito bem. A gente conversou com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. Muito obrigado por sua entrevista ao vivo aqui à Voz do Brasil. Muito obrigado a todas e todos.